Esse é já o vaqueiro, não confunda não Ela é diferenciada, eu vou com carinho Ela vem e pede tapa, toma tapa, vai Quando ela vem na minha casa O bagulho esquerdo é sequençado e galopada Foi no potoque, potoque, potoque de cima dele O sobe e desce dela que o brabo se envolveu Foi no potoque, potoque, potoque em cima do pai Toda vez que ela senta eu fico querendo mais Fui só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Fui só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Galopa, galopa, galopa bem gostosinho Galopa, galopa, galopa no macetinho Fui só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Foi só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Galopa, galopa, galopa no macetinho Galopa, galopa, galopa bem gostosinho Ela é diferenciada Eu vou com carinho, ela vem e pede tapa Toma tapa, vai Quando ela vem na minha casa O bagulho esquerdo é sequençado e galopada Foi no potoque, potoque, potoque de cima dele O sobe e desce dela que o brabo se envolveu Foi no potoque, potoque, potoque em cima do pai Toda vez que ela senta eu fico querendo mais Fui só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Fui só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Galopa, galopa, galopa bem gostosinho Galopa, galopa, galopa no macetinho Foi só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Foi só galopada, braba, que ela deu em cima de mim Galopa, galopa, galopa no macetinho Galopa, galopa, galopa bem gostosinho Alô, DJ bordado, toca S Esse é o Javadeiro Não confunda não Na vaquejada minha fama é estourada Eu tenho um doutorado pra deitar o fim na faixa Num paredão rolar meu nome com a lua Mandando um abraço pra o vaqueiro E as novinha fica doida quando eu chego Cavalo num reboque o som de tiraço seu De canta a canta ele já sabe quem é Adivinha quem é? Eu sou o vaqueiro do tu, é o doutorzinho É o doutorzinho Sou o doutor da vaquejada e a novinha pira em mim É o doutorzinho DJ R10, sabe que eu morro? Na vaquejada minha fama é estourada Eu tenho um doutorado pra deitar o pão na faixa No paredão rola meu nome com a lua Mandando um abraço pra o vaqueiro E a salvinha fica doida quando cheio Cavalo num reboque o som de tiraço seu De canta a canta ele já sabe quem é Adivinha quem é Eu sou o vaqueiro doutor, é o doutorzinho É o doutorzinho Sou o doutor da vaquejada e a novinha pira em mim É o doutorzinho É o doutorzinho Sou o doutor da vaquejada e a novinha pira em mim É o doutorzinho É o doutorzinho Sou o doutor da vaquejada e a novinha pira em mim É o doutorzinho É o doutorzinho Sou o doutor da vaquejada e a novinha pira em mim Isso é de um vaqueiro, em nome de Delis Produções Isso é a pegada de um vaqueiro Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz E eu só te fiz, te fiz, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não feria nada E o vaqueiro aqui, tadinho, tanto que sou bom de mim Eu digo, não diga, eu tô sentindo falta E nem que eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto E nem que eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo E você me deu o pior amor do mundo Se lascou o coração do matuto Bora meu seu foneiro feliz Lala, la, 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 é o João Vaqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra títica era meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bicho safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra ti Que era meu lado eu sei Que minha fama levou e o povo me chama de beijo estafado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô presa de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô presa de tempo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Isso é pegada, pegada Que é um vaqueiro Eu te notei, cê me notou Clima do bom, papo rolou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira sem me conquistou Vem pro meu cafofo Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê Não brinca com foco Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu cafofo Deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê Não brinca com foco Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Felicidade é certo e cheiro de terra molhada E a esperança começa a brotar Simplicidade é comer, cuscuz, aí vem batata Passar dificuldade e nunca reclamar A gente aprende a dar valor As coisas que ninguém costuma dar Ao cantar do galo, acordando o sol Quando o café no fogo começa a tirar A proteção de Deus, a beça de vovó Quando monto num cavalo pra ir trabalhar Simplicidade com amor no coração A humildade enaltece o meu sertão Simplicidade com amor no coração A humildade enaltece o meu sertão Mais uma canetada de Ney Sampaio Em nome de Denis Produções Seja um vaqueiro Felicidade é certo e cheiro de terra molhada E a esperança começa a brotar Simplicidade é comer, cuscuz, aí vem batata Passar dificuldade e nunca reclamar A gente aprende a dar valor As coisas que ninguém costuma dar Ao cantar do galo, acordando o sol Quando o café no fogo começa a cheirar A proteção de Deus, a beça de vovó Quando monto num cavalo pra ir trabalhar Simplicidade com amor no coração A humildade enaltece o meu sertão Simplicidade com amor no coração A humildade enaltece o meu sertão Simplicidade com amor no coração A humildade enaltece o meu sertão Simplicidade com amor no coração Oh, a humildade enaltece o meu sertão Quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Alô, Tonivon Isso é João Vaqueiro Não confunda não E bota a marcha reduzida Aqui nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podem mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Abra o mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não dá certo Não ligo, já sou errado Quem não sabe de onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra atorar Bota pra tremer As nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As nega indo e dor Tão jogando o rabitão E bota pra atorar Bota pra tremer As nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As nega indo e dor Tão jogando o rabitão Alô, Bruno Brandão É mel de novo, meu filho E bota a marcha reduzida Aqui nós sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podem mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Abra o mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não dá certo Não ligo, já sou errado Quem não sabe de onde veio Qual que é o caminho, um relato Bota pra atorar Bota pra tremer As nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As nega indo e dor Tão jogando o rabitão E bota pra atorar Bota pra tremer As nega tão rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão As nega indo e dor Tão jogando o rabitão MKS nas teclas De nome de Rancho Catarina E o patrão Anto Sulino E seja um vaqueiro Não confunda não E o vaqueiro vai ser o clube E fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não me larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não me larga não Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Fica aí cuspindo no prato E fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não me larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não me larga não Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Essa é mais uma do DJ Meu vaqueiro veio pra maltratar os corações E já que a gente chegou no ponto No ponto final E você disse que não senti mais nada Por respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você preferir ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso A luta De embora De verdade Aceito O meu pedido De amigo Não beijo Tô cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não Costa nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra maltratar os corações Seja um vaqueiro E já que a gente chegou no ponto No ponto final E você disse que não senti mais nada Por respeitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vou tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração E já que você preferir ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô de embora De verdade Aceito O meu pedido De amigo Não beijo Tô cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Nas suas ervoadas Porque meu coração Ainda é seu Não, não Costa nada Seguro o dedo Nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu Não beijo Outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar Nas suas ervoadas Porque meu coração Ainda é seu Não, não Costa nada Seguro o dedo Nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Uh, 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 uh Isso é que é o Vaqueiro, em nome de Denis Produções Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do seu carinho E com o seu olhar Me acompanha, já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva quer você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver E o meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver Em nome de Rancho Catarina Meu patrão antes o Lima A lua que eu prometi está ali Eu sou o sol, sou amanhã Minha vida aos seus pés Alvo que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você não sei, não viu E o futuro prometido E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Que eu vim envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apulsar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é ficar amor só de fachada Quando eu chego em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço E nem carinho Boa noite, sem beijinho Dorme junto e separado Tem casal que se pode Toda foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesoura E quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe e o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade É verdade É verdade Lá, 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 lá Tchururururu Lá, 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 lá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar É tão sagrado pra quem sabe amar Viu é andar sozinho, espera tempo Os nossos destinos não olha pra trás E espera na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Diz-me sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, vem traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de pau, eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Isso é Guão Vaqueiro, em nome de Denis Produções O meu desafio é andar sozinho Esperar tempo Os nossos destinos não olha pra trás E esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Diz-me sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, vem traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de pau, eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Bora Verinho Meu baixista, pressão Esse é Guão Vaqueiro Esse é Guão Vaqueiro, apaixonando os corações E na escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorindo o nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o som se cor E é você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você E é você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorindo o nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o som se cor E é você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você E é você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você Já marquei com minha morena Hoje vai ter vaquejada Já foi feita a inscrição A tropa já tá selada E depois de bater a senha E depois de bater a senha Piseiro vai na madrugada Estilo irresponsável A curtição vai ser pesada Vou misturar o desmantelho com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou um show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelho com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou um show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão Pega fogo Eu puxo seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos corpos suados No calor dessa paixão Morena jogou na cama E o vaqueiro Bota a boi no chão Bota a boi no chão Seja um vaqueiro menino Pessoa da vaquejada papai E não confunda não Eu não me entendo as produções E eu sou meu Já marquei por minha morena Hoje vai ter vaquejada Já foi feita a inscrição A tropa já tá selada E depois de bater a senha Piseiro vai na madrugada Estilo irresponsável A curtição vai ser pesada Vou misturar o desmantelho com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou um show Mas a morena é dona do meu coração Vou misturar o desmantelho com o piseiro A festa é no meu caminhão Tô na pista correndo Eu dou um show Mas a morena é dona do meu coração No quarto do caminhão No quarto do caminhão Pega fogo Eu puxo o seu cabelo Nós faz amor gostoso Nossos corpos suados Nossos corpos suados No calor dessa paixão Tô na pista do caminhão Tô na pista do caminhão Tô na pista correndo Eu dou um show Mas a morena é dona do meu coração Tô na pista do caminhão 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 Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim A minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois quando cê é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tendem a te conspirar Eu sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Eu sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Abre a chapulina que tá Abre a chapulina que tá Abre a chapulina que tá Abre a chapulina que tá